Parece que são miúdas, com cabezas farfalhudas Se for verdade não há enganos, pois é o que fazemos Diz-lhe o que sentes, diz ao rapaz que é giro E se ele não te tratar bem, então diz que é um palhaço Não te deixes afetar, nós temos uma dita Há comida para ajudar, vá, come, come, come E come, e come, e come, e come, e come E come, e come, e come, e come